Seu sabor é o beijo do doce rio Seu corpo aventura do salgado mar Doce como o sonho que traz o calor a suar Salgado do prazer que traz o medo e a calma do frio Os medos, os cuidados são tudo por sentimentos Seus carinhos me acalmam nas noites de prazer Sua beleza traz pensamentos de bons momentos Calma e prazer são os jeitos do amor crescer Me sinta assim Dos prazeres a se molhar E com a água te beijar Príncipe dos mares a reinar Doce perfume do mar Me chama para saborear Sua natureza bela memória De tanto chorar Triste sonhar Não me deixa acordar Porque do mar tem que se separar As nuvens a secar E os ventos a se empurrar Me traga água limpa e pura Para me banhar no prazer do seu alegre paladar Me traga calma de quem me ama Estou calma, salva, quando estou a te amar A água está em seu sangue Fórmula viva do prazer sexual A gozar de felicidade Eu vou morrer de saudade fatal O príncipe dos mares 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 Príncipe dos Mais 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 Príncipe dos Mais